Fique ligado no futebol! Além de Dudu, o Cruzeiro também negociou com o Palmeiras para trazer o meia John John, porém o clube não aceitou liberar o jogador. O Bayern de Munique está pronto para oferecer um novo contrato ao meio-campista Alexander Pavlovich até junho de 2029. Fabian Hursley assinou um contrato de três anos para se tornar o novo técnico do Bragginton. Liverpool está à frente do Barcelona na corrida para contratar Dani Omo na janela de transferências do verão. O Atlético de Madrid rejetou oferta do West Ham de mais de 35 milhões de euros por Samu Omorodion. A Atalanta está pressionando Galatasaray por Nicolos Aniolo para o empréstimo com opção de comprar. Valência fez uma oferta de 25 milhões de libras por Maison Green Road. Tottenham está interessado no extremo da Real Sociedad Takefusa Kubo. O meio-campista do Arsenal, Thomas Partey, está perto de finalizar sua transferência para a Arábia Saudita. O Cruzeiro já anunciou a contratação do atacante argentino Lautaro Dias por 16 milhões de reais. O atacante brasileiro Raniel está de saída do Corfacan dos Emirados Árabes para o Pachum United da Tailândia. Nenhuma mudança para Xavi Simons até agora. Ele ainda deve deixar o Paris Saint-Germain por empréstimo e não por contrato permanente. Bayern de Munique e RB Leipzig estão disponíveis para uma possível transferência de empréstimo e a decisão é esperada após a Euro. Roma pagará 1,5 milhões de euros pelo lateral-direito Bumba Sangaré. Mesmo contratando Dudu, que custará alto, o Cruzeiro ainda tem Gabigol do Flamengo na mira. O Clube Mineiro aguarda o desfecho do jogamento do atacante no Cás para avançar no interesse.